Eu disse, por que você gosta de mim? Ele disse, porque você fala o que eu não sei. Esse ano eu faço 50 anos de magistério, meio século. Eu comecei no ano de 1974, eu estava no segundo ano da universidade, fazendo filosofia, e pude ter a alegria de ser convidado por dois professores para ser deles auxiliar. Então, esse ano são 50 anos desta atividade, que para mim é um ofício que encanta e que me faz pensar exatamente em várias das coisas que hoje eu quero aqui trazer nesta palestra sobre não se esqueça, ao tratar do tema propósito, comprometimento, e proatividade. E é bom demais, porque 50 anos de magistério são situações que levam a coisas que não só encantam, elas colocam responsabilidade, necessidade de reflexão, necessidade de preparo, e, evidentemente, ter uma noção nítida de qual é o propósito daquilo que faço. Uma das coisas boas disso tudo é esta forma de encantamento com as pessoas. Vocês imaginem o que é para um professor, como é o meu caso, aqui há várias professoras e professores também, o encontro com gente que vem para ver um pouco daquilo que eu sou capaz de falar, de refletir, de pensar. Esse é o gosto. Eu estava há um mês e pouco com Cláudia, com quem eu sou casado, que está aqui, estávamos descendo, vindo do Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo com ela, mas a gente voltava do Rio, e, ao chegar no aeroporto de Congonhas, saímos na área de retirada de bagagem, e, enquanto eu estava me preparando para pegar minha bagagem, e a Cláudia, a dela, um menino de uns oito anos de idade, oito anos, veio correndo, e grudou nas minhas pernas e ficou. E grudou e falou, eu adoro você, eu adoro você. E eu, claro, você fica imaginando o risco, que é aquilo, eu adoro você. E aí ele dizia assim, pai, pai, tira uma foto minha, tira uma foto. E aí o pai veio, e, enquanto o pai se aproximava, eu fiz uma pergunta, que é importante para saber. Eu disse, por que você gosta de mim? Ele disse, porque você fala o que eu não sei. Foi a minha melhor comemoração, até o momento, dos 50 anos de magistério. Isso significa que, como eu não sei muita coisa, uma das coisas que me agrada é imaginar pessoas que, como eu, não sabem muita coisa, teriam o gosto de procurar e saber. E esse, sem dúvida, é um dos modos de eu pensar na trajetória, na minha história, na tua história, naquilo que é o que marca também o nosso caminho em direção a olharmos o que fizemos e para onde estamos indo. Eu, todas as vezes que venho a Santo André, e eu faço com frequência há muito e muito tempo, eu me lembro de algo especial. A cidade, como sabem, ela tem mais idade do que a cidade de São Paulo, onde moramos. ela é uma cidade que recebeu como nome, um dos nomes mais expressivos dentro do mundo em cristão, mas não necessariamente o mais conhecido, que é André. Vocês sabem que católicos e algumas outras formas do cristianismo o chamam de Santo André. Outras formas do cristianismo, não necessariamente. é curioso, porque dentro da igreja ortodoxa, e eu falo isso com alegria, porque Cláudia, com quem eu sou casado, é ortodoxa, uma coisa especial é que na igreja ortodoxa, Santo André é chamado de protocleto. Isto é, o primeiro que foi chamado. E essa é uma história boa, independentemente de você ter religião ou não, e se ela é cristã ou não, porque protocleto, protocleto, isto é, como nós chamamos, Santo André, ele é aquele que levou Jesus em direção a Pedro, seu irmão. Vocês sabem que Santo André é irmão de São Pedro, como chamam alguns, e quem apresentou, entre aspas, Jesus foi exatamente Santo André. O melhor de tudo é que na história cristã, Pedro é aquele que se tornará o primeiro grande líder de todo o caminho, toda a trajetória, com dificuldade. É difícil o comprometimento, é difícil você ter algo que seja autêntico naquilo que faz. Mesmo um homem que é considerado santo por tanta gente dentro do mundo cristão, como Pedro, chamado de o primeiro Papa, alguém que é uma referência no campo da religião, ainda assim, na história contada pelos cristãos, Pedro foi capaz, por exemplo, de negar que ele conhecia Jesus. Na história cristã, assim que Jesus é preso e depois é executado, os romanos, que faziam parte do grupo de controle e segurança, ao encontrar Pedro, que estava escondido, disseram, você não andava com aquele? Ele dizia, não, não andava, não, nem conheço. mais uma vez, o encontraram, mas você não estava junto com ele? Não, não estou nem sabendo. Três vezes ele disse que não conhecia. Aliás, segundo a narração dos cristãos, isso houvera sido anunciado por Jesus que disse, antes que o galo cante, você me terá negado três vezes. E eu falo disso, não por religião, que essa é uma escolha de cada pessoa, aliás, quem quiser ter algum tipo de modo de aproximação ao que eu lido com o tema da religião, porque eu também gosto dessa área, agora, no mês de abril, eu vou lançar pela editora Voz, eu estou vendo aqui que eles estão aqui próximos com uma banca, vou lançar um livro chamado Deus nos livre. Deus nos livre que são desassossegos e encantamentos com religião, religiosidade e espiritualidade. E eu digo isso porque, insisto, tanto faz você ter religião, não sempre lembro, religião é uma coisa privada, mas algumas das histórias das muitas religiões nos ajudam a pensar a vida. E eu me lembrei porque uma das coisas mais tradiçãomente trazidas em relação a Pedro ou São Pedro, o irmão de Santo André, é que num livro que circulou no século terceiro, chamado Atos de Pedro e Paulo, há uma história em que Pedro estava um dia escapando da cidade de Roma porque ele sabia que ele poderia ser preso e executado como de fato o foi depois. E ele estava escapando e diz essa tradição que no caminho quem ele encontra, aliás, em Roma há uma igreja exatamente no local onde se diz que houve o encontro de Pedro com Jesus que já tinha ido embora e ressuscitado. Aí ele encontra e Jesus pergunta algo que é algo que Pedro perguntara e que naquele momento ele faz. E aí Pedro pergunta onde vais? Diz a tradição que Jesus disse eu vou a Roma ser de novo crucificado. E o Pedro ficou com tanta vergonha que foi ele a Roma e lá foi crucificado. É evidentemente que a pergunta em latim feita a Pedro será feita agora também a você a mim e digo fora da perspectiva exclusivamente religiosa porque em latim a pergunta é covades onde vais? Onde você está indo? Covades? E aí o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto